Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje é o seguinte, estamos gravando por 120 dias do Lee Watch E basicamente o segredo para você voltar ativa é repetição galera Tem que repetir bastante o que você está querendo voltar a fazer, treinar de novo né O segredo é a repetição, se você não repete muito Você acaba que não deixa aquele movimento né Ou então todos os seus movimentos treinados Então basicamente estou falando isso para o Lee Watch, estou dizendo para ele repetir bastante E está sendo uma trajetória muito legal para ele Porque ele está conseguindo pegar uns resultados legais E eu vou mostrar para vocês aqui um resumão desse mês de fevereiro inteiro Dessa etapa dele do 120 dias Então acompanha o vídeo que está muito interessante Não deixe de seguir ele lá no Instagram Mandar energia positiva, comenta aqui embaixo também Para que ele possa dar uma olhada nos comentários e se incentivar mais ainda Eu também estou sempre olhando os comentários, sempre que tem aqui Para saber o feedback de vocês que assistem Sobre o que vocês estão achando desse projeto E do desempenho dele também Está passando um avião aqui em cima Mas é isso gente, espero que vocês estejam gostando Esse é o mês de fevereiro todo E um pedaço mais de treino já aqui Então acompanha, está tudo bem explicado o vídeo aí Tamo junto, é nóis Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.